Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo 1 Os dois caminhos do homem Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos Que não entra no caminho dos malvados Nem junto aos zombadores vai sentar-se Mas encontra seu prazer na lei de Deus E a medita dia e noite, sem cessar Ó Pai Todo-Poderoso Em nome de Jesus, o Teu Filho Nós queremos nesta manhã Poder proclamar O Vosso amor e a Vossa misericórdia em nossa vida E poder nos unir ao salmista Para suplicar ao Senhor Que nos dê essa felicidade Que provém não do dinheiro Não de bens materiais Mas da certeza De que nós não andamos Conforme os conselhos De pessoas perversas De que nós Não caminhamos Nas trilhas Das pessoas malvadas De que nós não nos assentamos Junto Aos zombadores Hoje, ó Deus Queremos pedir ao Senhor Que venha nos livrar De todas as más influências Que venha nos livrar De todas as más amizades De todas as más companhias Que de alguma forma Possam nos prejudicar Eis que Ele é semelhante A uma árvore Que a beira da torrente Está plantada Ela sempre dá Seus frutos A seu tempo E jamais as suas folhas Vão murchar Eis que tudo O que Ele faz Vai prosperar Senhor Deus Nós queremos Assim como o salmista Através deste salmo Vem nos mostrar Nós queremos ser semelhantes A essa árvore Essa árvore Que está firme A beira da torrente Essa árvore Que mesmo nos tempos De seca Ela permanece irrigada Essa árvore Que sempre dá Seus frutos Nós queremos ser Como árvores Frutuosas Não como árvores Inférteis Como árvores Que estão num terreno Firme Num terreno Bem irrigado Para que as nossas Folhas Jamais Murchem Para que os nossos Planos E os nossos sonhos Jamais venham A fracassar Nós queremos A Deus Encontrar A bênção Em cada ação Em cada projeto Em cada decisão Que conforme A Tua vontade Nós iniciarmos Em nossa vida Mas bem outra É a sorte Dos perversos Ao contrário São iguais A palha seca Espalhada E dispersada Pelo vento Sim, ó Pai Nós não queremos Ser como Os perversos Narrados Pelo salmista Nós não queremos Senhor Que os nossos Projetos E sonhos Sejam como A palha seca Que além De não ter vida Logo que bate O vento Ela se espalha Ela se dispersa Nós queremos Que os nossos Sonhos E projetos Sejam firmes E não se deixem Abalar Pelo vento Das tribulações Não se deixem Dispersar Pelas dificuldades Que aparecerem Em nossa vida Por isso Os ímpios Não resistem No juízo Nem os perversos Na assembleia Dos fiéis Pois Deus Vigia O caminho Dos eleitos Mas a estrada Dos malvados Leva a morte Se essa estrada Que os malvados Que as pessoas De mau coração Seguem Só leva a morte Nós pedimos ao Senhor Ó Deus Afasta-nos Desta estrada Afasta-nos Senhor Dessas pessoas Que estão seguindo Para um caminho Sem volta Dá-nos a graça De andar Nos vossos caminhos O caminho Dos eleitos Dá-nos a graça De permanecermos Sempre junto Ao Senhor Para que possamos No dia do juízo Resistir Para que possamos Fazer parte Da assembleia Dos fiéis Que desça sobre nós E sobre essa manhã Que se inicia A bênção Desse Deus Todo-Poderoso Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Que desça sobre nós Que desça sobre nós Que desça sobre nós